José Lopes, saxofone Avelã Fiorella, clara Mr. Cláudio também, Melo Cabral Tênis e Tchela, contrabaixo Na bateria, Daniel Pinheiro Mr. Jovem Reis, Maravilha, que está aqui no palco, que está Acabamos de tocar aqui uma composição do meu último lançamento, que se chama Primeira Dose, que eu fiz em homenagem à minha mãe no dia que ela vai vacinar Do Covid-19, fiz essa homenagem a ela, e vamos seguir com algumas composições que fazem parte do meu primeiro álbum E agora é pra vocês, Pampona 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal